Olá, a lei de acesso à informação está em vigor há um ano. A legislação obriga órgãos públicos a fornecer dados e documentos sobre suas atividades a qualquer cidadão interessado. Assista agora a entrevista do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Age, sobre o assunto. Ministro, esses 87 mil pedidos, isso surpreendeu a CGU? Não, de forma alguma. O que surpreendeu foi a capacidade da administração federal de responder em um terço do prazo permitido pela lei. A média de respostas tem sido dada em 11 dias. Ora, a lei permite 20 prorrogáveis por mais 10. Ou seja, a resposta da administração federal tem ido além da nossa expectativa. Essa é a boa surpresa na implementação da LACA. Agora, a adesão dos municípios e estados ainda é um pouco baixa. O Brasil Transparente chega para mudar essa realidade? Essa é a intenção da Controladoria. Depois de completarmos um ano de monitoramento da implementação no governo federal e entendemos que essa etapa foi muito bem concluída, agora nós vamos voltar nossas vistas para ajudar os municípios e estados que quiserem. Nós não temos atribuição legal para interferir neles, como também não temos para interferir nos outros poderes constituídos. Mas quem quiser pode solicitar a CGU e nós estamos abertos para ceder os códigos-fonte do sistema eletrônico de acompanhamento de pedidos, as técnicas do portal da transparência, as orientações quanto aos sites do que deve ser divulgado espontaneamente pelo órgão, capacitar os servidores das prefeituras que precisem disso. Já recebemos 328 pedidos com o termo de adesão assinado para isso. Ministro, o senhor fala em desafios para uma melhor aplicação da lei. Quais são esses desafios? Eu diria que o primeiro desafio é nós conseguirmos chegar a estados e municípios para que eles se aproximem do nível de cumprimento da lei que o governo federal já atingiu. O governo federal é hoje o modelo, a referência. Mas no Brasil nós temos 26 estados, 1 distrito federal, 5.600 municípios que também têm que cumprir a lei. Embora nós não possamos interferir, nós queremos ajudar. Outro desafio que eu costumo mencionar é a necessidade de melhorar a gestão da documentação, a gestão da informação, os sistemas de arquivos, o cumprimento às boas práticas de arquivamento, de modo a facilitar a recuperação da informação. Quando você faz um pedido relativo a um documento de 20 anos atrás, muitas vezes o órgão tem dificuldade de localizar esse documento. E aí é que ele vai avaliar se aquele documento deveria ou não ter sido classificado, porque na época da edição do documento não se teve esse cuidado de classificar. Então, tudo isso é algo que a lei, eu imagino, vai provocar a administração pública a cuidar a partir de agora, melhorar a gestão dos documentos. Um outro desafio é nós chegarmos a consolidar determinados entendimentos em áreas, eu diria, cinzentas, porque esta lei, como toda lei, tem questões que vão depender da interpretação diante do caso concreto. Por exemplo, se determinado documento deveria realmente ter sido preservado a título de sigilo, sigilo comercial, sigilo bancário, sigilo imposto pela própria lei, como reserva por cinco anos, ou secreto por 15 anos, isso sempre representa uma avaliação, um ajuizamento. E isso vai ser um aprendizado permanente, um aprimoramento permanente nos próximos anos. Mas recusar as pessoas com menor grau de escolaridade também é um desafio? É um desafio, sim. Nós estamos vendo pelas estatísticas que quem tem mais buscado pedido de informação pela lei é quem tem educação superior, ou às vezes até acima da superior, e educação média. Aqueles sem instrução formal e com ensino fundamental têm comparecido em número muito menor, o que é esperável. Isso não é bom, mas isso é compreensível. Até porque essas pessoas não estavam informadas sobre a lei de acesso à informação. Nisso, os meios de comunicação oral, como rádio, televisão, podem ajudar muito na disseminação da live. Ministro, o senhor defende uma atuação da imprensa para que a informação seja mais divulgada. Uma possível regulação da mídia atrapalharia essa divulgação? Bom, falar em regulação da mídia, em tese, é muito difícil. Regulamentação como? Em que? Em que que significa? Em que que representa? Regulação que signifique restrição ou censura, absolutamente, é impensável. Não dá para discutir regulação sem saber em que exatamente se está falando. O que eu sempre sustento é que a mídia livre, e eu considero a imprensa brasileira, o Brasil, um dos países com maior grau de liberdade de imprensa do mundo. E olha que eu tenho circulado pelo mundo em todos os fóruns em que se discute transparência e prevenção da corrupção e governo aberto. E, comparativamente, posso afirmar que cada vez mais me convenço que nós temos, graças a Deus, um altíssimo grau de liberdade de imprensa e esperamos que continuemos assim. Você assistiu a entrevista do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Age, sobre a lei de acesso à informação que está em vigor há um ano. Desde 16 de maio de 2012, qualquer pessoa pode ter acesso a dados e documentos sob a guarda de órgãos públicos, do Executivo, Legislativo e Judiciário, desde que essas informações não estejam classificadas como sigilosas. Em um ano, o governo federal recebeu 87 mil solicitações de informações. Quase 96% já foram respondidas. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto